A paz divina dos céus alcança, do céu à terra sois o caminho, de onde vem Cristo, Rei da Esperança. Ave Maria, Mãe da Esperança, cheia de graça, Ave Maria. Ave Maria, Mãe da Esperança, cheia de graça, Ave Maria. Por vós suspiro, como terra árida sequiosa sem água, quero contemplar-vos no santuário, para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais do que a vida, por isso os meus lábios houve cantar-vos louvores. Assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com seu braço espanjado, e com vozes de júbilo vos louvarei. Quando no leito vos recordo, passo a noite a pensar em vós. Porque vos tornaste o meu refúgio, e exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor, a vossa mão me serve de amparo. Bem, bendita sois vós, ó Maria, porque de vós nos joieis a salvação do mundo. Na glória do Senhor em que viveis, intercedei por nós diante do vosso Filho. Vós sois a glória de Jerusalém, sois a alegria de Israel, sois a honra do nosso povo. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Céus, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas cristais sobre os céus, bendizei o Senhor. Poderes do Senhor, bendizei o Senhor. Sol e lua, bendizei o Senhor. Estrelas do céu, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Todos os ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e geada, bendizei o Senhor. Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor. Frios e araigens, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luz e trevas, bendizei o Senhor. Relâmpagos e nuvens, bem-dizei o Senhor Bendiga a terra, ó Senhor Louvo-o e exalte-o para sempre Montes e polinas, bem-dizei o Senhor Tudo o que germina na terra, bem-diga, ó Senhor Fontes, bem-dizei o Senhor Mares e rios, bem-dizei o Senhor Monstros e animais marinhos, bem-dizei o Senhor Aves do céu, bem-dizei o Senhor Animais e rebanhos, bem-dizei o Senhor Homens, bem-dizei o Senhor Bendiga Israel, Senhor Louvo-o e exalte-o para sempre Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor Servos do Senhor, bem-dizei o Senhor Espíritos e almas dos justos, bem-dizei o Senhor Santos e humildes de coração, bem-dizei o Senhor Ananias, Azarias, Misael, bem-dizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o para sempre Bendigamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo Louvemo-o e exaltemo-o para sempre Bendito seja o Senhor no firmamento dos céus A vós o louvor e a glória para sempre Vós sois a glória de Jerusalém Sois a alegria de Israel Sois a honra do nosso povo Alegras-vos, oh Virgem Maria Que trouxeste em vosso seio a Cristo Salvador do mundo Cantai ao Senhor o Cântico Novo Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos Alegre-se Israel em seu Criador Rejubilem os filhos de Sião em seu reino Louvem o seu nome com danças Cantai ao som do timpano e da cítara Porque o Senhor ama o seu povo Por honra aos humildes com a vitória Exultem de alegria aos fiéis Cantem jubilosos em suas casas Em sua boca os louvores de Deus Em sua mão a espada de dois gumbos Para tirar vingança das nações E aplicar o castigo aos povos Para ligar os seus reis com cadeias E os novos com algemas Para executar neles a sentença escrita Esta é a glória de todos os filhéis Alegrai-vos, oh Virgem Maria Que trouxeste em vosso Senhor a Cristo Salvador do mundo O que é o Senhor? Para님 a glória de Deus Alegri-se A glória de Deus O que é o Senhor? A glória de Deus